Olá, sou Isabel de Abreu da TOTS MNET e demonstrarei a rotina lançamento registro documento do módulo contas a pagar. Este processo tem como objetivo realizar o lançamento de documentos para pagamento. Vamos em lançamento, documentos, registro. Eu pressiono o botão incluir para habilitar os campos da tela. Vou em favorecido e pressiono o botão buscar. Seleciono favorecido o que eu desejo e confirmo. Eu insiro o número do documento, a moeda, bem como seu valor, informo o tipo de documento e informo a conta caixa. Eu tenho datas de emissão, que vem como default de hoje, o lançamento. O vencimento, eu posso em calendário alterar o vencimento, vem como a programar. Agora eu vou para a guia rateio. Eu informo a atividade projeto, o centro de responsabilidade, o centro de custo e o evento. O valor de outra moeda, a moeda corrente, já vem preenchida. Eu não falarei das demais guias, porque elas não fazem parte desse processo no momento. Eu pressiono o botão confirmar e ele traz a mensagem. Perguntando se eu desejo imprimir o espelho do documento. Não. Me traz o número do documento gerado e me informa o número do sleep. Ficamos por aqui e até o próximo EAD.